Olá, você já viu como resolver certas situações utilizando a técnica da regra de três simples. Técnica essa que se utiliza da ideia de proporção. Então, viu lá que é importante fazer análise de proporcionalidade para poder justamente montar a proporção que vai te levar ao resultado do problema. Então, a chamada regra de três simples. O que nós vamos falar aqui nesse vídeo é sobre a regra de três composta. Então, qual que é a diferença entre a regra de três simples e a regra de três composta? A regra de três composta, ela envolve mais do que duas grandezas. Então, você viu lá, num exemplo, uma grandeza era a produção de tecido e o número de funcionários, duas grandezas. A outra era o tempo de percurso, de uma certa distância, e a velocidade. Então, variava o tempo, variava a velocidade, variava a velocidade e variava o tempo. Duas grandezas também. A partir do momento que entra uma terceira grandeza, ou mais do que essa terceira, você tem uma regra de três composta, cuja lógica de resolução não difere muito da regra de três simples. Os passos desse processo vão ser praticamente os mesmos. Há uma pequena diferença ali na montagem, na verdade, da proporção, e se quiser também pensar como diferença na análise de proporcionalidade, porque agora não são só duas grandezas que você vai analisar, tem mais do que duas. Então, vamos ao nosso exemplo aqui da aula, o exemplo que eu vou considerar justamente para ilustrar tudo isso que eu introduzi, que diz que 15 operários trabalhando nove horas por dia fazem 72 metros de um certo muro em 32 dias. Bom, legal. Essa é a primeira parte das informações. Agora, no restante do enunciado, é que vai surgir exatamente aquela grandeza cujo valor eu quero determinar. Lembra que na regra de três você tem sempre um valor desconhecido. Então, vamos lá. Continuando o enunciado, quantos dias serão necessários para 18 operários fazerem 180 metros do mesmo muro, trabalhando oito horas por dia? Então, onde é que vai estar a nossa incógnita na representação algébrica, o nosso X? No número de dias. É quantos dias serão necessários. E o restante aí das informações mostra exatamente valores quanto ao número de operários, quanto à metragem do muro e quanto à jornada diária de trabalho, quantas horas por dia. Portanto, o processo aqui, como eu disse, ele não difere muito do que a gente viu na regra de três simples. Eu vou colocar ali, eu vou elencar as grandezas envolvidas no problema para colocar essas informações numéricas, colocar a dispor esses números. Mas, num primeiro momento, eu vou colocar somente, especificar somente as grandezas, sem colocar valores, para que eles não nos atrapalhem na análise de proporcionalidade no sentido das setas. Às vezes você fica preso a valor. Não, você pôs a seta para cima, mas aqui está diminuindo. As setas vão indicar exatamente a comparação, no sentido de variação, entre pares de grandezas. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha aí. Número de dias, então isso é importante aqui. Número de dias é a grandeza em que está a incógnita, ou que vai estar o X. Eu quero saber quantos dias. A partir dela é que nós vamos fazer toda a análise de proporcionalidade. Escolhi colocar uma setinha para cima aí. Legal. Pode começar colocando para baixo também, não há problema algum. Agora, essa minha análise sempre vai partir do número de dias. Então, por exemplo, eu escolhi começar analisando, comparando, em termos de direção, de variação, número de dias e metros. Vou destacar essas duas grandezas. Esqueçam as outras. Qual que é a ideia? Quanto mais metros de muro tem que fazer, mais dias são necessários. Aí você pode falar, não, depende, porque se tiver mais funcionários, por isso que nessa análise eu esqueço as outras grandezas. Esquecer significa considerar como se as outras, por hipótese, fossem constantes, não variassem. Se não variar o número de operários nem horas por dia de trabalho, como é que funciona a relação entre número de dias e metros de muro? Quanto mais metros de muro tiver que construir, mais dias serão necessários. Quanto mais dias eles trabalharem, mais metros eles construirão. Analise como quiser aí. Mesmo sentido. Menos metros, menos dias. Menos dias, menos metros. Então as duas setas têm que estar no mesmo sentido. Se você optou por iniciar com uma setinha para baixo no número de dias, não tem problema. Coloque para baixo também no número de metros. Perfeito? Ok. Feita a análise desse par de grandezas, eu vou para outra. Sempre, lembro, sempre partindo do número de dias. Então agora eu vou falar. Número de dias com a outra variável, por exemplo, horas por dia ou número de operários. Já analisei a relação número de dias com quantidade de metros. Ok? Então vamos para a nossa outra análise aqui. Agora envolvendo o número de dias e a quantidade de horas por dia. São essas duas grandezas. Portanto, considere as outras como constantes. Como não interferindo na nossa análise. Número de dias e horas por dia, como é que vai funcionar? Se você aumenta a sua jornada de trabalho para realizar uma tarefa, jornada de trabalho diária para realizar uma tarefa, em menos dias você realiza essa tarefa. Então quanto mais horas por dia trabalhar, em menos dias você consegue realizar a mesma tarefa. Quanto menos horas por dia você trabalhar, em mais dias você vai realizar a tarefa. Portanto, são sentidos opostos. Se uma seta está para cima, a outra tem que estar para baixo. Só para indicar exatamente variação oposta. Perfeito? E na última análise aqui, número de operários e número de dias. Mantendo as outras, não influindo aí na nossa análise, como se fossem constantes. Ok? Quanto mais operários eu tiver trabalhando, quando eu colocar trabalhando, ou quanto mais operários estiverem trabalhando, em menos dias o trabalho é realizado, o muro é construído. Ok? Então está lá. Quanto mais operários, menos dias. Quanto menos operários, mais dias. Sentido de variação ou sentidos opostos de variação. Portanto, você vai ver aí no slide, o número de operários vai ter uma seta no sentido contrário ao número de dias. Aí você pode pensar assim, ah, mas calma aí, vamos ver. Quantidade de horas por dia e número de funcionários. Se eu tiver mais horas por dia de trabalho, eu consigo fazer o trabalho com menos funcionários, com menos operários. Legal, são inversamente proporcionais. Mas as duas estão com seta no mesmo sentido. Por quê? Porque essas setas, elas dizem respeito à variação, ao sentido de variação, em relação ao número de dias. Por quê? Porque é lá que está a nossa incógnita. Eu quero saber como cada grandeza interfere na variação do número de dias para descobrir exatamente o nosso x. Agora eu lanço as informações na ordem que aparecem lá no enunciado. Olha lá, 15 operários trabalhando nove horas por dia, fazem setenta e dois metros de muro em trinta e dois dias. A ordem que eu digo não é das grandezas aí não, tá? A ordem das informações numéricas. São 15 operários trabalhando nove horas por dia, setenta e dois metros em trinta e dois dias. Dezoito operários, aumentou para dezoito, aí começaram a trabalhar oito horas por dia, diminuíram a jornada, mas querem construir um muro de cento e oitenta metros. E quantos dias serão necessários? Agora é que está, na montagem da nossa proporção, primeiro, você vai colocar de forma isolada nessa proporção o trinta e dois e o x. Eu coloquei aqui, o trinta e dois sobre x, igual. Na parte direita dessa igualdade, você vai colocar exatamente a multiplicação das outras razões. tomando o cuidado de inverter, na construção dessa razão, inverter a ordem dos números quando a setinha estiver no sentido inverso, ao número de dias. Então, por exemplo, número de operários e número de dias são inversamente proporcionais. Ao invés de colocar 15 sobre 18, eu coloco 18 sobre 15. A mesma coisa para a quantidade de horas por dia, ao invés de 9 sobre 8, 8 sobre 9. Agora, a quantidade de metros é diretamente proporcional ao número de dias, então, mantém a ordem 72 sobre 180. Aqui, vale aquela simplificação que já vimos anteriormente de fração. Fazendo todas as simplificações, você chega, na parte direita, a trinta e dois sobre setenta e cinco. Então, trinta e dois sobre x é igual a trinta e dois sobre setenta e cinco. Portanto, x é igual a trinta e dois dias. Está aí. Conseguimos, portanto, determinar o número de dias a partir da utilização da regra de três composta. Percebeu que não há tanta diferença em relação a simples, mas o que é imprescindível, que você não pode deixar de fazer em nenhum dos casos, é a tal da análise de proporcionalidade. Está certo? É isso aí. Até o próximo.